O que fizeste, Sultão, de mim, alegre menino? Palácio real lhe dei em trono de pedraria, sábato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para a Sevilla, um lugar no meu docel, e a chame de rainha, e a chame de rainha. O que fizeste, Sultão, de mim, alegre menino? Só desejava campina, colher as flores do mar, só desejava um espelho de vidro para se mirar, só desejava do sol calor para bem viver, Só desejava o luar de prata para repousar, só desejava o amor dos homens para bem amar, só desejava o amor dos homens para bem amar. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Tchau, tchau.